Eu continuo abençoando o servo de Deus, o pastor Ângelo, o corpo de obreiros, esta vida juventude que está se formando aqui Creio que Deus vai dar um crescimento aqui nesse lugar Já tem até um estrangeiro ali no meio do povo brasileiro Aleluia, Santo é o nome do Senhor Quantos trouxeram Bíblia nesta noite? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel O capítulo é o número 3 Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor Aproveitando que é uma campanha de jovens Vamos estar meditando um pouco nesta noite sobre o jovem Samuel Aleluia, Santo é o nome do Senhor Livro de 1 Samuel, o capítulo é o número 3 Outros encontraram a palavra de Deus, diga bem Aleluia E o jovem Samuel servia ao Senhor Perante-lhe E a palavra do Senhor era de muita valia Naqueles dias não havia visão manifesta E sucedeu naquele dia que estando ali Deitado no seu lugar E os seus olhos se começavam já a escurecer E não podia ver E estando também Samuel já deitado Antes que a lâmpada de Deus se apagasse No templo do Senhor Em que estava a arca de Deus O Senhor chamou a Samuel E disse-lhe Eis-me aqui E correu a Eli e disse Eis-me aqui porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu Torna a deitar-te E foi-se E se deitou E o Senhor tornou a chamar outra vez A Samuel Samuel Se levantou e foi a Eli e disse Eis-me aqui Porque tu me chamaste Mas ele disse Não te chamei eu filho Meu Torna a deitar-te Porém Samuel Ainda não conhecia o Senhor E ainda não lhe tinha sido Manifestada a palavra do Senhor O Senhor Pois tornou a chamar Samuel Terceira vez E ele se levantou E foi a Eli e disse-lhe Eis-me aqui Porque tu me chamaste Então entendeu Eli Que o Senhor Chamava o jovem Pelo que ele disse a Samuel Vai te deita a ti E há de ser Que se te chamar dirás Fala Senhor Porque o teu servo ouve Então foi-se E se deitou No seu lugar Versículo 10 Então veio o Senhor E ali esteve E chamou Como das outras vezes Samuel Samuel E disse Fala Porque o teu servo Ouve Vamos repetir Todos nós Na parte B Desse versículo Fala Que o teu servo Ouve No 3 1, 2, 3 Fala Que o teu servo Ouve Não, isso aqui é para Jesus Tem que ser o melhor 1, 2, 3 Fala Que o teu servo Ouve Agora por gentileza Repose a Bíblia no banco Se não sentir constrangimento Pega no lado do irmão da direita Da esquerda Vamos elevar mais uma oração Para que Deus Venha descortinar nesta noite Um horizonte Aleluia Da revelação bíblica Que nesta noite O Espírito de Deus Venha nos alimentar Eu preciso sair daqui Alimentado Vamos orar então Amém Paz Senechal Estamos aqui Senhor No dia 11 de agosto De 2019 Senhor Estamos aqui Dentro da tua casa A chamada Casa de oração Pegava nesta noite Jesus Mais glória Pegava nesta noite Mais poder Pegava nesta noite Mais renovo Eu não sei se tem que ter gostado Na casa Mas eu vou dar mais Uma olhadinha aqui Aí Olha aí Já tem manifestação aí Meu Deus Falei Te manifestar Nossa Meu Deus Falei Eu já estou vendo aqui Pela revelação Uma bola de fogo Uma bola de fogo Da repente E está entrando Meu Deus Meu Deus É que E que vira Aí ataca Para todo Levanta a mão Para receber Pega 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 Caiu uma glória A glória de Deus A glória de Deus E 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 a glória de Deus Já tem gente recebendo verdadeira, já tem gente recebendo vitória, já tem gente recebendo glória, olha aí, olha aí, olha aí, vai cair um mago, olha aqui. Recebi, 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 rece E que pe 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 é papadô, e que a nozô tem pe 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 cap, e cá um boxere que pe 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 apadô, e que a um boqui me ra, e Shiki ra, e que a nozô aqui é pe pa, e não chicha me padona, e da mostáquio é um chico, onde a gamasso me a tua vida, receba agora, O que é que está acontecendo? agora é a nossa aberta vida agora uma nova urso o raios o capa a mantente de retenção o que quiser o que quiser aiana uma bola de fogo em cima da cabeça dessa senhora aqui meu Deus meu Deus olha isso olha isso isso manifesta aí te manifesta aí há uma unção de poder aqui nesse lugar há uma unção de poder há uma unção de milagre aqui a eternidade está batendo diga a Deus diga a Deus pro câncer diga a Deus pra antes diga a Deus pra comer com o ócio diga a Deus pro diabete e aí isso olha aí levanta a mão assim pra receber eu tenho sentido que vai cair agora uma unção de milagre aqui mesmo que relevante tem gente que vai ser curada e não vai demorar muito você tem que pegar pega pega eita eita Mante ao pão de baixo, mandar agacelho, 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 mandar Deixa eu ver quem tem amadura aqui, deixa eu ver quem tem amadura, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quem tem amadura, pega tua espada, pega tua espada, pega tua espada, vem comigo no glória. Quem puder acertar, sente-se, só o começo, só a primeira parte do bolo, hoje é dia dos pais, tem pai que ganhou um bolão desse tamanho assim, comeu todo o pedaço, agora vou no culto, pegar uma outra parte, e no término do culto tem outra parte. Eu sou o PT Costal, eu sou maluco. Mi-ha-shei, na-mi-ha, há uma unção aqui, a glória é tremenda aqui nesse lugar, há uma glória é tremenda, Deus está me dizendo aqui, o diabo não vai acabar com a tua família, o diabo não vai acabar com a tua vida. Essa enfermidade, essa prova, essa luta, não é para você parar. Neste capítulo 3, meus irmãos, quando Deus chama Samuel, tanto como no capítulo número 2, o povo de Israel passava pelo período de governo teocrático, ou seja, um governo que era dirigido exclusivamente pelo sacerdote. O sacerdote estava encobido de ensinar o povo, o sacerdote estava encobido de instruir o povo, o sacerdote estava encobido de também jogar a causa do povo. E a Bíblia diz que estando ali, era o sacerdote ali, o sacerdote ali, que estava no controle, é o sacerdote ali, que estava na responsabilidade de jogar o povo de Israel. A Bíblia diz que o sacerdote ali, tinha dois filhos, qual era o nome dos filhos dele? Ófiri e Finéias. E a Bíblia diz que está ali, os seus filhos, da linhagem de Levi, estão ali, de sacerdote. Mas a Bíblia diz que ófiri e Finéias, estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Tanto que a Bíblia diz, no capítulo número 2, versículo 1º e 2º, foram chamados filhos de Belial, ou seja, filhos da desobediência. Por quê? Porque comiam sacrifício na frente do tempo. Por quê? Porque dormiam com as mulheres na frente do tempo. Por quê? Porque o pai, ele, agia indiretamente. Ou seja, o pai consentia, sabia que os filhos estavam fazendo e não tomavam uma posição. Sabia que os filhos estavam pecando e não tomavam o cachavo na mão. E a Bíblia diz que certa feita, ele olha para os filhos e diz, o que é isso que o povo não está falando de vocês? O que é isso que vocês estão fazendo? E a Bíblia diz que está ali o pai, falando para os seus filhos. Quem olhasse do lado de fora, olhava, o que está acontecendo na casa de Eli? Na casa de Eli, era para ser oculto a Deus. Na casa de Eli, era para se manifestar a glória de Deus. Na casa de Eli, era para ser diferente. O que está acontecendo naquele lugar? A Bíblia diz que nesse mesmo contexto, vem uma mulher chamada Ana, que tinha o seu esposo chamado Elgana. Elgana tinha duas mulheres, Penina e Ana. A Bíblia diz que Penina gerava filhos. A Bíblia diz que Ana não gerava filhos. Por este momento, por esta situação, por esta causa, a Bíblia diz que Penina tirava um baratinho. Tirava uma onda de Ana. Por quê? Porque ela tinha filhos e Ana era mistério. E a Bíblia diz que Ana foi em direção a Siló. Ou seja, em Siló, era lugar de adorar a Deus. E Ana foi adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que Ana estava tão triste, que Ana estava tão deprimida, que Ana só mexia os lábios. Tanto que o profeta, o sacerdote, ele olhou para Ana e disse, por que está embriagada esta hora do dia? A Bíblia, a Bíblia sagrada diz que Ana olha para Ana e diz, eu não estou embriagada. Eu estou falando com Deus. Eu estou tendo um particular com Deus. E a Bíblia diz que ele olha para Ana e diz, seja feito conforme tu que diz. E a Bíblia diz que eles estavam ali, aquele acontecimento. Mas a Bíblia diz que Deus vai visitar a madre de Ana. Deus vai conceder a Ana um filho. Mas Ana tinha um propósito no seu coração. Se nascer um filho, eu vou largar na presença de Deus. Se nascer um filho, ele vai seguir os mandamentos de Deus. Se nascer um farão, vai ser escolhido por Deus. Vai ser chamado por Deus. Vai levar o caixado neste povo para ser de Deus. E a Bíblia diz que nasce um menino, Samuel. E a Bíblia diz que o menino, tendo uma idade, a mãe leva o filho direto para a casa de Eli. É que em sã consciência, uma mãe levaria o seu filho para junto a da casa de Eli. Aonde tinha ófine e finéias. Outra mente, meus irmãos, vai pra cá. É que nem a garça. Ou seja, a garça tem a sua pernagem branca e tem a sua canela esticada. Ou seja, quando a garça passa pela loma, ela não suja as pernas brancas. Quando a garça, eu estou sentindo Deus aqui. Eu já uso a minha boca aqui para progredizar. Aonde você estiver, é você que vai ser a referência. É você que vai ser a referência. Levanta a mão direita assim para o céu. Isso. A ponta é o dedinho de profeta, para a direita e para a esquerda, diga sim. Você não foi chamado para ser influenciado. Você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para influenciar. Influenciar os seus parentes. Influenciar os seus vizinhos. Como assim, meu irmão Felipe? Me explica melhor. Influenciar com a nossa atitude. 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 Nasce um menino que mudaria todo o contexto de uma geração. Nasce um jovem. E a Bíblia diz que ele pega ele. Vem comigo, meu filho. Eu vejo algumas coisas que fizeram Samuel não se corromper. A primeira coisa que fez Samuel não se corromper.